Oi meninas, oi meninos, tudo bom? Hoje eu vim aqui gravar pra vocês um vídeo sobre o meu aniversário de 15 anos e se vocês quiserem conferir é só que te mostrem no vídeo, vamos lá? Bom gente, então antes de começar a falar sobre os meus 15 anos eu queria mandar um beijo pra Maria Gabriela, ok? Então vamos começar o vídeo Faltam 9 meses pra mim completar 15 anos de idade Eu nasci no dia 8 de julho de 2002 e eu tenho 14 anos atualmente, eu vou fazer 15 anos ano que vem, ou seja, daqui 9 meses mais ou menos Nesse vídeo eu queria explicar um pouco de como é fazer 15 anos ok? Porque é muito difícil, principalmente nas meninas da minha idade assim, falta pouquinho tempo pra completar 15 anos porque são várias coisas pra escolher porque tem vários tipos de festa ou viagens pra você fazer Gente, o que tá acontecendo? Eu tenho uma bunda na minha cara aqui Primeiramente, vocês têm que escolher entre festa ou viagem Eu quero muito uma festa porque eu já fui viajar esse ano e ano que vem assim, eu sempre sonhei ter festa acho que 15 anos, sabe? No comecinho, quando eu tinha 8 anos, 7 anos eu sonhava com aquela festona de debutante Aquela festona que tinha príncipe que tinham as 15 princesas que tinham altos vestidos longos e bonitos que tivessem aquela valsa e fossem naquele castelo Mas atualmente não Atualmente eu quero que a minha festa seja simples mas com as pessoas que eu amo e uma festa assim que seja pra lembrar Por exemplo Eu vou dar vários exemplos de festas pra vocês Festas Você pode ser a que eu acabei de falar que é aquela em castelos ou até em um buffet mais chique com altos vestidos com roupa social ou seja, todos os convidados têm que usar terno e todas as convidadas vestidão e as 15 princesas aqueles vestidos de princesas Então tem esse tipo de festa Tem o tipo de festa que eu vou fazer ou que eu pretendo fazer porque é meu sonho coração fazer isso que é festa de luz negra Festa de luz negra eu vou deixar umas imagens por aqui agora pra vocês É uma festa muito legal É mais conhecida como festa neon Ok? Você enche o salão de luz negra contrata DJ e compra várias tintas neon Daí você passa tinta no rosto você pinta sua pele você pinta seu rosto você pinta sua roupa você compra acessórios que ficam florescentes ou seja, óculos florescentes copo florescente você compra sabre de luz daquele de brinquedo pequenininho você compra gravatas que ficam florescentes você compra tudo florescente faz uma mesa uma bexiga florescente e daí quando você apaga a luz e deixa só a luz negra acesa tudo brilha e fica a festa mais incrível do mundo e querendo ou não é uma das mais baratas ok? porque a luz negra custa 30 reais cada luz negra e a tinta florescente é 20 reais então sai, vamos dizer assim barato em comparação a festa de gato tem também a festa de cachorros mentira tem também festa fantasia ok? que você pode escrever no convite pra cada convidado e com uma fantasia diferente e gente pode ter certeza que também vai ser inesquecível porque você vai estar ou de princesa ou de, sei lá a Lequina ou de algum vilão ou de qualquer fantasia que você quiser e daí vai estar todo mundo fantasiado e daí você ai nossa que fantasia legal tirar várias fotos diferentes você pode combinar também com suas amigas com seus amigos ou com seu grupo de amigos que no meu caso são meninos e meninas misturados pra por exemplo sei lá esquadrão suicida aí cada um vai tipo com o personagem do esquadrão suicida ou também os personagens da Marvel então você pode combinar com ah um amigo vai de Batman e pra fazer parzinho com ele vai uma mulher gato e uma mulher vai de mulher maravilha e outra vai de super homem entendeu? então você pode combinar com seus amigos e vocês formarem um grupinho assim de fantasia que vai ficar super legal também e a penúltima dica de festa que eu vou dar pra vocês é baile de máscaras imagina que legal você falar pra todos os convidados irem de vestido ou a roupa que eles quiserem irem de máscara eu acho que seria legal o vestido de galo todo mundo e os homens terno ou smoke e tipo eles chegarem com máscaras sabe daí você vai perguntar tipo nossa quem é essa pessoa aí você fica tipo meu Deus eu acho que tal pessoa e daí só no final da festa só daí todo mundo tira a máscara ou se não no meio enfim ia ser muito legal e a última dica de festa é a festa mais simples vai todo mundo de roupa casual e fica num salão conversando só que em vez de vocês fazerem a festa em um salão normal fazem um salão de criança que tem cama elástica piscina de bolinha pula pula porque você vai se divertir por exemplo a formatura da minha prima ela tava com 20 e poucos anos foi ano passado eu gravei vlog pra vocês com a minha família vou deixar o link do vlog foi em um salão de criança e eu brinquei de escorregador piscina de bolinha tombo legal eu brinquei em tudo isso então mesmo você tendo 15 anos deixa a criança dentro de você se libertar e você pode brincar tudo que é brinquedo também vai ser maravilhoso vai e também tem a comida da festa né gente a comida da festa pode ser ou da pizza a comida da festa pode ser pizza você pode fazer uma festa de pizza gente olha que maravilha é só servir pizza sabe diferente tipo de pizza nossa tem também a festa do salgadinho gente que você vai servir só salgadinho coxinha molinho de queijo molinho de carne coisinhas assim salgadinhos normais e é isso aí mas aí depende de cada tipo de festa se for uma festa de gala você obviamente não vai servir salgadinho né seria ideal você servir uma janta pros convidados contratar um cozinheiro fazer uma janta especial assim entrada prato principal e sobremesa que ia ficar ó chique mas pra essa festa gente você tem que ser assim ó top do top do dinheiro porque vai gastar um dinheiro com essa pedra agora é sobre viagens viagens acho que você tem que escolher um lugar conversa com a sua família com a sua mãe com seu pai sobre o lugar que você quer mais seja Estados Unidos Europa até mesmo o Brasil se você tem curiosidade se você tem curiosidade de conhecer algum lugar do Brasil muito especial é só você ir pro Brasil conversar com seus pais e falar olha de 15 anos eu não quero festa eu só quero viajar e ia querer juntar dinheiro pra ir pros Estados Unidos ou pra esses lugares aí o lugar que você mais tiver vontade de conhecer entre as duas coisas tem ponto negativo e positivo ok eu acho que de viagem não tem nada de negativo porque viagem é tudo de bom agora de festa tem uma coisa negativa muita gente vai sair falando não mal da festa mas às vezes mal da comida por exemplo ai serviu só salgadinho nossa que enjoativo ai serviu só só pizza nossa que enjoativo vai sempre ter alguém saindo falando mal de algum aspecto da sua festa e muitas vezes na festa de 15 anos as pessoas não vão te deixar em paz porque você vai ter toda a atenção de todo mundo da festa então você vai falar com os seus pais daí chegou o primeiro convidado você vai falar oi logo depois do primeiro convidado se prepara que só vai vir convidado então chegou um ai chegou outro dá oi chega outro dá oi também entendeu ai ai vai embora mais cedo dá tchau sabe você nunca vai ter vamos dizer assim em paz porque vai todo mundo pedir pra tirar foto com você pra conversar com você vai tá todo mundo ali sabe você vai ser a estrela da festa e às vezes eu já vi meninas falando sobre festa de 15 anos no youtube que elas nem comeram direito porque era tipo oi aqui oi aqui foto foto conversa uou estrela ou também vocês que forem mais simples tanto de dinheiro ou quanto de personalidade mesmo eu conheço amigas que elas podiam fazer festas gigantescas mas elas escolheram fazer uma coisa simples que é ir no restaurante com a família então eu chamo seus tios tias pai mãe primos primas parentes vão no restaurante numa chavascaria e come gente você vai passar o dia conversando com eles vai passar o dia feliz então isso vai muito da sua personalidade e da sua condição ou também você pode ir na lanchonete com seus amigos você pode fazer o dia mais simples possível que for da sua felicidade é preferência se for festa você tem que se preocupar com várias coisas você tem que se preocupar com o tema que eu já falei sobre e você tem que se preocupar também com a escolha do buffet é bem complicado porque a maioria dos buffets que eu acho são 5 mil reais 100 pessoas então é bem complicado mas isso eu vou falar mais pra frente quando a gente escolher buffet etc etc ok e também a lista de convidados tipo quando faltar um ano pra você fazer você fez 14 anos quando você fizer 14 anos você já começa a se preparar pros seus 15 gente porque assim voa passa rápido e também você tem que reservar o buffet o mais rápido possível porque imagina faltou uma semana pro seu aniversário você vai procurar o buffet não vai ter porque já vão ter reservado pra esse dia então faltou um ano nove meses que é o meu caso pra sua festa de 15 anos pega um papel senta com sua mãe com seu pai e faz uma lista de quem você quer chamar comece pela família gente família não pode faltar começa pela família e depois você vai pros amigos porque se você for fazer só pra 100 pessoas você tem que escolher com cuidado quem você vai chamar porque existe uma coisa também que se chama interesse muitas pessoas vão se aproximar de você quando estiver chegando no seu aniversário de 15 anos só pra serem convidadas pra sua festa então você tem que pensar com muito carinho muito cuidado em quem você vai ou não chamar se vocês gostaram desse vídeo não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo pra mim compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês se inscrever aqui no canal conforme eu for escolhendo as minhas coisas da minha festa eu vou trazer mais vídeos desse pra vocês ok um big 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 beijão e tchau 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 tchau